Olá minha gente, me encontro aqui em Orlando e hoje vamos falar de fantasia, vamos falar de Dote Vita, eu estou com o Humberto Vieira, ele que é da Primos Turismo e nos recebe aqui junto com a nossa equipe, bem, a equipe só eu aqui, mas eu que estou participando da equipe dele, aqui tem o Charles ali também, que é o coadjuvante aqui de produção aqui. Bem, nós estamos aqui não é à toa, eu estou acompanhando aqui o meu filho João Paulo dentro de um grupo, né, um grupo que está conferindo aqui os parques da Disney e eu estou com o Humberto que tem esse know-how aí há mais de três décadas, né, mostrando não só Disney, mas Universal, mas Humberto, eu queria primeiro contextualizando aqui, vou conversar com o Nando que acompanha a equipe aqui e vamos começar de Orlando, Orlando cresceu a reboque do parque ou vice-versa, como é que foi a sua história, né? Bem, nas últimas três décadas a evolução foi muito rápida, em primeiro lugar, a gente há 30 anos atrás a gente trazia as excursões aqui com uma semana, era sempre assim, a gente ficava aqui uma semana e depois passávamos três dias em Miami, que era onde se fazia as compras e tal, né? Aqui não tinha praticamente tanta compra. Além do que, fazer compras em Orlando é uma coisa espetacular, porque aqui é o maior centro de compras dos Estados Unidos, aqui estão todas as grandes marcas, além dos maiores outlets que existem, além da vida noturna, porque quem acha que Orlando é só parque se engana. Orlando hoje tem um dos principais corredores de restaurantes e os melhores bares, os melhores restaurantes que existem, hospitais maravilhosos na região. No contexto. Na equinona, que é uma região mais perto do aeroporto, estão criando ali o maior centro de tecnologia, né? Que seria, vamos dizer, vai ser um dos maiores techs do mundo. Ao contrário do nosso país, onde o investidor estrangeiro, ele é taxado, ele é pilhado, ele existe, enfrenta uma série de burocracias para abrir negócio, para comprar uma casa, para fazer um monte de coisa. Aqui não. Aqui basta você fazer um investimento e que você tem o seu direito de abrir um negócio aqui. Quer dizer, o americano quer que você invista no país dele e para isso ele te facilita tudo. Hoje nós temos a nossa empresa aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma casa totalmente facilitada, é muito fácil fazer isso. Mesma coisa, você ter o seu veículo do ano, etc. Mesma coisa, quer dizer, a única coisa que o Brasil facilita é que você pode mandar o dinheiro para cá para pagar as coisas legalmente, o que antes, há muito tempo atrás, era muito difícil, né? Tirando essa parte das dificuldades, ter um pé nos Estados Unidos é uma coisa muito boa. Mas o que você diria hoje para as novas famílias que querem vir para cá, hoje não tem mistério, o que é mais fácil? Eu acho que o mundo hoje é muito globalizado, Sá Paulinho. Então, não é a questão da tecnologia que está aqui ou está... A tecnologia hoje é mundial, nós temos o acesso. Você está em Belo Horizonte, você está em Orlando, você está em Miami. Mas os brinquedos estão evoluindo. Não, com relação aos brinquedos, sim, os brinquedos são hoje muito mais modernos, muito mais interativos e tal. O que eu acho a experiência mais legal de Estados Unidos é você aprender a ser cidadão. Isso, para mim, é a coisa mais interessante, é a coisa mais legal. É as pessoas vivenciarem aquilo que é o certo, aquilo que é a verdade. Não é, infelizmente, o que a gente vive hoje no Brasil, que a gente vive uma série de problemas e coisas. A gente tem um pouquinho de vivência de verdade, de seriedade das coisas. Você mesmo viu, em poucos minutos, o exemplo. Vale a lei e vale que tudo funciona. Isso que é bacana aqui. Obrigado por você, obrigado por nos receber aqui, obrigado, Charles, ali. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Olá, minha gente. Me encontro aqui em Orlando, mais precisamente aqui no All Star Resorts, saindo para mais uma aventura aqui dentro do complexo da Disney. O Nando, o Nando Branco, ele coordena os grupos aqui da Primos, da Snow, que é uma empresa também ligada a Primos Turismo, o nosso Humberto, do Rafael, etc. Mas é bacana. O Paulinho, com 64 anos, comemorou aqui e um lugar melhor ao lado do filho não existiria. E mesmo porque não poderiam passar nessa vida sem conhecer esse complexo aqui. Estou errado ou não? Cheguei a tempo ainda? Cheguei a tempo. Chegou mais do que a tempo, está completamente certo, é isso mesmo. A Disney é um complexo fenomenal, é um sonho de uma pessoa que conseguiu construir aqui praticamente uma cidade, a gente pode se dizer assim. A Disney tem sua própria polícia, seu próprio corpo de bombeiro, além de mais de 30 hotéis e mais de... 70 mil empregados, é isso? São mais de 70 mil funcionários. Aqui ou num todo? Num todo, que emprega pelo mundo todo. Além daqui de Orlando, a Disney tem na Califórnia, tem na Europa, tem na China, tem no Japão. E se você fosse passar uma noite em cada quarto de todos os hotéis, só do complexo daqui de Orlando, você demoraria 72 anos, Paulinho. Pois é, eu vou na próxima encarnação, já estou preparado aqui com esse trampolim. Bem, são quantos parques aqui dentro desse receptivo que vocês fazem aqui desse programa? Que é exatamente, eu estou sem a camisa agora, é Loucos por Disney. Loucos pela Disney, exatamente. O nosso programa contempla todos os melhores e maiores parques da Flórida, então nós estamos falando aí dos quatro parques da Disney, que é o Magic Kingdom, o Epcot, o Hollywood Studios e o Animal Kingdom, além dos outros dois parques da Universal, que é a Universal Studios e o Island of Adventure, e os dois parques do SeaWorld, que é o SeaWorld e o Busch Gardens. Além do parque aquático, que a gente também faz, a gente ou visita o Aquático ou visita o Volcano Bay. Aqui dentro do complexo da Disney, então são quatro parques temáticos e dois parques aquáticos. É um pacote completo com a parte terrestre, a parte aérea, com alguns diferenciais como as seleções do Fast Pass, que é o fura-fila dos parques da Disney, seguro de saúde, como você bem mencionou, além de experiências únicas. Por exemplo, a gente sempre tenta trazer experiências que façam a diferença na vida do nosso passageiro. Então agora em julho, a gente está fazendo o show do Shawn Mendes. Ano passado a gente fez um show com o Kevinho, esse ano a gente está fazendo com o Shawn Mendes. Então a gente sempre tenta trazer experiências diferentes, além de ter o melhor preço do mercado, a gente tem uma clínica de saúde, onde a gente tem uma sala exclusiva lá dentro. Então é todo esse aparato, essa infraestrutura que traz essa segurança. Está havendo uma mudança para a virtualidade aí do entretenimento e lazer e ela é interativa, né? As atrações mudaram muito desde a década de 90 para agora e esse mundo digital veio e veio para ficar, com certeza, né? É o que a gente chama de 4D, né? São as experiências, além do visual de terceira dimensão, a gente tem o sensorial, né? Que é bem isso, como você explicou ontem, a gente pôde visitar a atração do Avatar, que é um simulador que mistura a realidade tridimensional com o sensorial. Uma coisa que impacta muito, sobretudo, é também a beleza, a riqueza cenográfica, né? Em todos os parques, quer seja no Hollywood, quer seja aonde que for. Essa riqueza de detalhes, que a gente sempre preza, sempre que a gente leva os nossos clientes, a gente fala, prestem atenção em cada detalhe que está em todos os parques, né? Então, como você mesmo disse, ontem a gente estava no Animal Kingdom, eu acho que é essa magia que... Encanta. Que encanta e que faz com que a gente sempre queira vir cada vez mais. Loucos por dia. Hospedagem bacana, ir direto nas melhores atrações, ter a comodidade, já ter o Fast Pass pré-agendado, as dicas de alimentação que são muito importantes. Sim, são vários restaurantes. São vários restaurantes, ali tem um sorvete legal que é diferente, aqui tem um outro tipo de comida, ali tem um waffle. Para fechar aqui, essa história de que no final do ano é mais legal do que julho, há quem diga que está mais inflacionado no final do ano do que agora, então não tem mais isso, né, Kermin? É tão cheio como agora, também, em julho. Exatamente. Porque agora são férias escolares dos americanos. São férias escolares dos americanos, onde os preços sobem um pouco devido a essas férias dos americanos. Agora ou no final do ano? Agora. Agora? É, em julho. Mas se você me perguntar, há 10 anos atrás, a gente trazia mais gente em julho do que trazia em janeiro. Hoje em dia é o inverso. A gente traz mais gente em janeiro do que em julho. Eu acho que aquele mito também que tinha, que era muito frio, isso meio que caiu por terra, podemos dizer assim. Agora, em questão de ser cheio, posso te falar, Paulinho? Seja julho, janeiro ou outubro, a Disney é sempre cheia. Espetáculo, né? Vamos circular? Vamos. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.